o pai vai começar a vender as melancias de novo pai vou minha filha, o meio que tem para nós arrumar para comprar o açúcar e o café né pessoal, estava demorando para gravar os vídeos para mostrar aqui a roça a vocês porque daquela outra vez que eu fiz o vídeo que eu mostrei a vocês as melancias estavam tudo pequeno né aí agora eu quero mostrar a vocês já vou começar a tirar já comecei a tirar já tirei umas 20, está lá dentro e vou tirar agora aproximadamente umas 50 melancias pessoal olha aqui, tudo no ponto melancia dá 10 kg está aí por todo canto só aqui tem 3 aqui já tem mais 3 pessoal tudo em cima da outra já dá 6 aqui tem mais 3 pessoal 9 só aqui eu vou tirar mais de 60 melancias foram as que eu já levei lá para dentro olha pessoal olha o tamanho das baites olha olha pessoal olha o trabalho que dá para pegar essa aqui para botar na balança que é 10 kg a mais olha o tamanho pessoal e não só essa aqui não tem vários tamanhos dela essa daqui mesmo é quase o mesmo tamanho olha aqui as rometas olha olha tudo madura tudo madura que não é só mostrar a vocês pessoal tudo madura ó partiu aqui olha o tamanho das bichas olha pessoal olha que maravilha quem é que não compra uma melancia dessa da natureza da roça diretamente da roça que nem diz o outro dessa daqui pessoal de 10 kg é brincadeira olha aqui ó eu não vou partir não para destruir que eu tenho que vender né olha aqui ó olha vamos para cá vou tirar todas aqui já está tudo no ponto de tirar olha vendo aqui todo canto olha aí ela estava se rachando aí eu andei para o brilho olha dá 10 kg também essa aqui nesse tipo aqui tem umas 10 a outra mais pequena olha aqui ó a outra está vendo é por todo canto olha aqui ó essa aí está vendo não está boa ainda não tem essa aqui ó está vendo ela assim eu tenho para pisar de pé os porcos mesmo estão estão limaduras de pulmões aqui ó está vendo pessoal olha a roça aqui dentro canto olha olha o tamanho dessa iluminação olha tem com força ali limaduro vem aí é bom por todo canto tem balancia eu acho que vai dar para tirar mais de umas 100 já tem umas 25 lá dentro girimum começando a botar ó limuzinho é mais bom até é mais rápido para girimum agora melancia vamos falar junto muita melancia vou todo canto ó Deus adeus e eu cortei eu cortei tudo a vida olha olha a cava cortei para mostrar para vocês que a verdade tem que ser dita melancia de 10 quilos lapacidade para vender porque essa sila emergencial de 150 reais não dá para pagar nem a água nem a luz ou sustentar a família porque essa sila emergencial no dia passado era fome mas como Deus é bom eu vou vender agora melancia nesses 15 dias não vai faltar melancia para vender aqui nessa roça e na outra que eu vou mostrar para vocês lá agora há pouco e na outra lá de cima melancia desse tipo aqui a 5 reais não fica uma todo mundo compra a 5 reais desse tipo aqui que é mais pequena e dessa aqui é 10 porque é uma melancia de mais de 10 quilos vou mostrar para vocês aqui a pastura do outro canto olha lá peguei as pinhas lá para todo canto está vendo roça de mimadura na porta de casa cabra dando leite aqui para comer com pão monha essa aqui dá um litro de leite essa cabra aqui essa daqui está para parir está em dia da cria está vendo aí comer leite com pão monha e rinho cozinhado vamos mostrar agora a roça de mimadura essa aqui é pequenininha tem dois quadros de roça da minha casa estou tirando para fazer pão monha para a mulher fazer pão monha amanhã vou tirar 50 espigas para a gente tirar com essa isso é pouquinho vou tirar agora uma carreira de milhão ali vou mostrar as outras melancia que eu tirei agora há pouco eu disse que tinha tirado 25 e aí muita gente pensa que o cabra não está falando a verdade mas olha aqui dentro de casa pessoal olha estou ratuzo agora a polpa olha está vendo aí minha lancia toda guardada tem pequena tem grande olha o tamanho da cana aqui essa aqui é um pêssego que é um chumbo está vendo aí é isso aí pessoal se for o vídeo eu mostrando a vocês a fartura do nordeste é com o que eu vou arrumar o açúcar e o café né e o alimento de casa por enquanto se vocês gostaram desse vídeo pessoal deixa um comentário lá se inscreve lá no meu canal por favor lá está Luiz Carlos blocador de mato um cavador sem preguiça porque você está vendo que aqui não tem preguiça né muita fartura e até o próximo vídeo valeu